O macho rival é um adversário digno. Ambos são imensamente fortes, capazes de erguer objetos 850 vezes o seu próprio peso. Isso é o equivalente a um homem levantando 13 elefantes. Ou The Rock levantando 850 The Rocks. Existem regras para este combate. Eles disputam uma posição. Cada um tentando encontrar uma chance para erguer o outro no ar. Agora, o corpo a corpo. Ele vai para o golpe apertão de cobra. Não exatamente. Exatamente. Ele tenta um cruzado o asa de galinha. O oponente não vai se submeter. O jogo virou. Hora de um golpe suplex. O rival é vitorioso. O besouro pode ser o herói que a floresta merece.